A BMW parece bem disposta a se reinventar na era dos elétricos, apostando pesado em ousadia no design, no visual. Mas ao mesmo tempo os alemães sabem valorizar a tradição, e isso talvez ajude a explicar o sucesso do Série 3. A gente está falando não só do BMW mais vendido do Brasil de longe, como do carro de luxo mais vendido do Brasil. E ele muda, claro, mas sempre com cautela. Foi o que aconteceu no ano passado, e eu vou te mostrar 5 pontos positivos e 5 pontos negativos desse, que é o novo Série 3. Vem comigo! Mas antes de conhecer tudo de bom e de ruim do novo Série 3, não se esqueça de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar 4 Rodas. Não só na revista, no site, no YouTube e nas redes sociais, também no nosso aplicativo, que está na App Store, na Play Store. É uma forma diferente e ainda melhor de conferir todos os nossos conteúdos. A atual geração do BMW Série 3 chegou ao mercado em 2019, e no final do ano passado ela ganhou a primeira reestilização. Bem pontual, a forma mais fácil de você identificar o novo Série 3 da rua é principalmente aqui no farol, que perdeu aquela saliência meio abridor de garrafa aqui na base da peça e ficou bem retinho. Na verdade, os BMW a combustão como um todo estão ganhando esse aspecto um pouco mais reto. Recentemente eu andei no BMW M2 que tem um para-choque bem enquadradão. E isso também fica mais ou menos visível aqui no para-choque dianteiro e aqui no para-choque traseiro. As lanternas já tinham esse aspecto menos angulado, mais clean, então elas seguiram praticamente inalteradas. Mas se destaca principalmente esse elemento vertical aqui com esses refletores em vermelho. E, convenhamos, como o time que está ganhando não se mexe, sem dúvidas, esse visual do Série 3 pouco inalterado com o passar do tempo, sem dúvidas, é mais um ponto positivo. O capô desse carro é gigantesco e quando você o abre, você se depara com o motor 2.0 turbo da BMW. Bom, 2.0 turbo, BMW, deve andar demais, né? Bom, calma lá. Acredite se quiser, um Jeep Renegade básico é mais potente do que esse carro. Aqui nós temos 184 cavalos. Um Jeep Renegade tem 185, um cavalo a mais. O torque aqui é um pouquinho maior, são 30,6 kgfm contra 27,5. Mas, enfim, em geral é um carro que não é manco, obviamente, mas que definitivamente não entrega aquela sensação de esportividade que você pode imaginar que ele tenha. E isso, para mim, é um ponto negativo. E um outro ponto negativo, analisando mais a família, a Série 3 como um todo, é a questão da oferta de versões híbridas. O 320i não tem versões híbridas. Na verdade, a gente tem o 330e, que custa mais de 400 mil reais. E no mercado nacional a gente já tem várias opções de carros híbridos nessa faixa dos 300 e tantos mil. Então, com certeza, um outro ponto negativo, na minha opinião, é a falta de qualquer tipo de eletrificação no 320i, que, sem dúvidas, poderia se beneficiar bastante, dar uma incrementada nessa performance com a ajuda de um motorzinho elétrico. Essa versão aqui é a topo de linha do 320i, a M Sport, que sai por 361.950. E por esse preço, é óbvio que a gente espera um ótimo nível de equipamentos, e de fato a gente tem. O que mais chama atenção são essas telas bem grandes, que vieram junto com esse facelift, e surgiram mesmo no BMW X, que é um SUV elétrico da BMW, que inclusive também é vendido no Brasil, mas é muito mais caro. Só que esse par de telas está virando quase que uma onipresença nos novos BMW, que vão sendo atualizados e lançados. E dá para entender, porque a ideia de fato é muito boa. Ao todo são 27,2 polegadas de tela, com boa qualidade de imagem, e uma curvatura aqui, que permite que o motorista observe tudo com muita clareza, ao mesmo tempo que o ocupante aqui do carona, consegue operar a central multimídia sem problemas. Então, é uma escolha interessante, que casou bem com o estilo como um todo do Série 3, e sem dúvidas, é um ponto positivo. E ao mesmo tempo, um outro ponto positivo, diz respeito ao que está além do digital. Tem muita marca hoje em dia, que preocupa demais com a interface, com qualidade de imagem, com brilho, e esquece daquilo que é físico. E não é o caso aqui, definitivamente. Você pode até não gostar desse couro vinho, que particularmente me agrada, mas, de qualquer modo, você tem quatro outras opções de cores. Sempre em vernasca, que é um couro de alta qualidade, com uma sensação muito boa. Acabamento em alumínio, aqui na central, que também traz esses comandos clássicos da BMW. E uma mudança importante, que é o fim da alavanca de câmbio. Agora é só essa seleçãozinha aqui no botão. E como um todo, o Série 3, ele realmente aparenta ser um carro de luxo. Ele tem bom gosto, ele tem boas escolhas de material, e, acima de tudo, boas opções. Se você for comprar um 320i, você vai conseguir configurá-lo em termos de cores e materiais da forma que te agradar mais. E, sem dúvidas, vai estar à altura do que ele cobra. Mas, voltando às críticas, eu sempre me lembro da primeira vez que eu entrei no Série 3. Eu esperava encontrar um salão, um espaço amplo, e, na verdade, não é bem assim. É óbvio, para quem viaja nas janelas, o espaço para as pernas é bom, mas também não é espetacular. E essa inclinação do banco aqui, por mais que ele seja confortável, é um pouco além do ideal. Mas, nada me incomoda tanto quanto a altura desse túnel central. De fato, esse carro é para quatro pessoas, porque é praticamente impossível você colocar um ocupante aqui no meio. Ele não vai ter espaço nenhum para as pernas, vai acabar roubando de quem viaja no lado, e vai ser bem desconfortável. Parece que até que a BMW sabe bem disso, então só colocou duas entradas USB, duas saídas de ar, inclusive uma terceira zona de ar-condicionado, que é algo elogiável. Então, sem dúvidas, analisando um sedã com essa premissa, com esse tamanho externo, você pode dizer que o BMW, como um todo, principalmente aqui na frente, é espaçoso. Mas, aqui atrás, as pessoas vão apertadas. Tal como a bagagem que vai aqui, nesse porta-malas, com a tampa que abre eletricamente, mas que tem só 365 litros. Obviamente, isso não é nada, é alguma coisa, mas, falando de um carro desse tamanho, é realmente bem abaixo do que se espera, e tem a ver, mais uma vez, com a tração traseira, que ocupa bastante do espaço aqui, e faz com que a base do porta-malas fique elevada, e diminua drasticamente o espaço útil à disposição para suas bagagens. É uma ironia, afinal de contas, essa elevação que eu acabei de mostrar tem a ver com a tração traseira, por ali que passa o cardan, que conecta o motor aqui na frente ao eixo de trás. E é difícil explicar para quem nunca dirigiu um carro moderno com tração traseira, mas é melhor. O carro tem uma resposta mais ágil, ele distraciona menos, ele tem uma sensação mais divertida, você sente ele meio que te provocando a explorar melhor a dinâmica veicular. E, bom, dá para dizer que a tração traseira, por si, é um ponto positivo nesse carro. Por mais que ela seja a causa desse motor 2.0 render um pouco menos do que ele rende no X1, por exemplo, é algo diferente e que vale a pena ser valorizado, até pela raridade, hoje em dia, no mercado. Mas, falando da posição de dirigir, a gente chega, ao mesmo tempo, em um ponto negativo e positivo. Negativo porque, como um todo, é difícil você se situar aqui com essa banheirona, e manobrá-la pode ser difícil de vez em quando. A gente tem a câmera traseira e sensores de estacionamento que são bons ao redor do carro. Mas eu acho que nesse segmento que a gente está falando, um sistema de câmeras 360 graus não seria nada absurdo. São principalmente os carros chineses que fazem isso melhor, eles têm sistemas de câmera com boa qualidade, que ajudam muito na manobra. E eu acho que é um ponto negativo aqui, a falta de um auxílio melhor para manobrar esse carro. Mas na estrada, meu amigo, o jogo muda. É justamente essa postura baixinha, essa posição de dirigir com bastante grau de personalização. Por exemplo, eu consigo até configurar o quanto que o banco aperta as minhas costelas para me deixar mais solto ou mais preso. E aí você vai se divertir com certeza. Como eu te falei, ele não é um monstro em termos de performance, mas essa baixa rolagem, essa posição mais próxima do solo, esse jeitão de sedã com tração traseira faz com que comandá-lo em curvas rápidas, em uma estradinha um pouco mais desafiadora, seja uma experiência realmente bem divertida. Você simplesmente não se cansa de pilotar. E se quiser dar uma apimentada maior, lembrando sempre de seguir as leis de trânsito, é só apertar o modo esporte. As trocas de marcha vão ficar mais próximas do headline. Você tem essas borboletas aqui bem vistosas para fazer suas trocas de marcha à vontade. Enfim, dá para se sentir, se não for um piloto, um condutor bem experiente a bordo do Série 3. Um ponto positivo bem legal. Mas você bom brasileiro, muito cuidado onde você vai colocar o BMW Série 3. Obviamente só um maluco para colocar um carro desse numa trilha de jipeiros. Mas no país que a gente vive, é natural que a gente precise, de vez em quando, pegar pelo menos um trecho de estrada de terra. E aí você pode estar arrumando um bom perrengue. Eu fiz questão de experimentar isso e peguei estrada de terra com Série 3, acredite se quiser. Obviamente uma estrada bem suave e em trechos onde um carro popular passaria a 30 km por hora, eu tive que passar a 5, 6 para não raspar nada. Modéstia à parte, consegui não raspar nada. Mas é uma dor de cabeça grande. E esses pneus, obviamente, não tem preparo algum para a terra. Não estou falando de lama, não. Basta uma garoa para você já começar a distracionar. Então, é fato. Eu não posso avaliar esse carro aqui pensando no off-road. Mas a sensibilidade dele, uma sensibilidade excessiva para um tipo de pavimento que a gente encontra bastante no Brasil e que muitas vezes é inevitável, é, sem dúvidas, um ponto negativo. Então, se você está pensando em ir no sítio no fim de semana tirar onda com seu cunhado, muito cuidado, talvez a piada pode acabar sendo você com esse carro aqui atolado em um trecho realmente, assim, inesperado. Que nem um carro popular ficaria. No fim das contas, por rigor matemático, a gente te cita 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Mas eu devo confessar que, com exceção do espaço traseiro, que me incomodou bastante, os pontos positivos têm mais peso para mim do que os pontos negativos no conjunto da obra. Ou seja, o Série 3 me agrada. E parece que o consumidor brasileiro concorda, porque, mesmo sendo um sedã, com as limitações que esse tipo de carroceria oferece, principalmente para o Brasil, ele continua vendendo muito bem. Mas eu quero saber de você. Se você tivesse dinheiro para comprar um carro nessa faixa de preço, o que você escolheria? Um Série 3? Alguma outra coisa? Diz aí nos comentários e siga acompanhando a gente, porque aqui na 4 Rodas a gente faz jornalismo. Valeu!